Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Gente, vamos falar sobre o técnico Kuka? Porque tá se criando uma lenda aqui no canal que eu não gosto do Kuka, que eu não quero que o Kuka dê certo. Cara, é o contrário, assim. O trabalho do Kuka funcionando é o Atlético bem e o Atlético bem é o meu projeto bem e eu pessoalmente muito feliz. Então, tudo que eu mais quero é que o trabalho do Kuka dê certo, tudo que eu mais quero é que o trabalho do Kuka mantenha os resultados que vem tendo, porque realmente são resultados bem expressivos e naturalmente cada vez mais a equipe jogue melhor, jogue mais à vontade, que o Kuka encontre soluções dentro desse elenco do Atlético pra gente ter sempre uma equipe forte, uma equipe competitiva. E foi exatamente isso que ele fez pro jogo contra o Raio Zuliano, né? Não foi a melhor atuação desde que o Kuka chegou, acho que contra o Londrina o time jogou a melhor, afinal contra o Maringá, o jogo contra o Cuiabá, até mesmo contra o Esportivo Ameliano fora de casa no Paraguai, desde que o Kuka chegou, acho que foram atuações mais consistentes. Mas ontem eu acho que foi o grande jogo do Kuka como técnico. Como assim? Foi o jogo que eu vi o Atlético sente mais o impacto do treinador, basicamente isso, sabe? Porque as opções táticas do Kuka ontem não eram opções óbvias. E eu acho que quando você tem um técnico protagonista como o Kuka, quando você tem um técnico de 800 mil reais, quando você tem um técnico realmente acima da média, e a gente sabe que o Kuka é um técnico acima da média, a gente espera que ele fuja do óbvio. E o Kuka vinha batendo na tecla do óbvio de maneira constante e de maneira que ele não vinha tendo retorno. E quem era basicamente o óbvio? Era o Chudimar ali na ponta, o Kueide por ali, aí o meio campo de pouca movimentação. Aquele modelo de jogo que deu certo contra o Cuiabá, deu certo contra o Inter, já tinha ficado assim, obsoleto. E o Kuka precisava buscar algo diferente. E o Kuka, volto a dizer, como técnico protagonista que é, usou uma oportunidade de um confronto contra um time mais fraco, usou oportunidade de confronto contra um time realmente bem acessível, pra fazer o quê? Pra buscar soluções, encontrar soluções e ir mais fundo no elenco do Atlético. E cara, eu acho que o saldo foi positivo, tá? Eu acho que o Kuka, ele sai desse jogo entendendo que esse elenco tem algumas possibilidades que ele ainda nem sabia. Como, por exemplo, é o caso do João Cruz, como, por exemplo, é o caso do Marcão. E, por exemplo, tem jogadores que pediam oportunidade, que eu acho que entraram em campo, não fizeram por onde, e talvez ele precisava testar. Talvez não, com certeza ele precisava testar, por exemplo, o caso do Ronaldo Benítez. Eu acho que até o próprio Diório, ele sai deixando uma impressão minimamente positiva. Não que o Diório vá se estipular, mas num caso de necessidade, um jogador alto, um jogador de preenchimento de área, um jogador pra ficar cruzando bola, pode ser uma possibilidade. E eu acho que isso faltava ao trabalho do Kuka, sabe? Olhar pro elenco do Atlético, entender que é um elenco desequilibrado, beleza. Mas também buscar soluções pra que esse desequilíbrio no elenco não falasse mais alto do que a capacidade desse elenco tem de render, a capacidade desse elenco tem de fazer um bom futebol. Porque eu acho que é isso. Eu acho que o Kuka, ele, conversando com o Petralha, conversando com pessoas internamente, naturalmente, ele quer os reforços e o Kuka tá certo de continuar cobrando reforços, mas ele vai olhar com um olhar diferente, ele vai com um olhar de aceitação pro grupo. E esse grupo tendo o apoio do Kuka, esse grupo tendo o respaldo do Kuka, pode dar uma resposta muito melhor. A gente viu o Canobi crescendo, a gente viu o Schivel crescendo, a gente já viu o Thiago crescendo, o Kaique Rocha crescendo, vários jogadores individualmente, aos poucos começam a dar uma resposta. Acho que melhor, precisa melhorar coletivamente, mas é um processo. Nada vai acontecer do dia pra noite. Acho, volto a dizer, que esse time coletivamente ainda precisa entregar um pouquinho mais. Mas é a partir de soluções como essa que o Kuka trouxe, por exemplo, o Fernando vai pro lado, o Schivel vai por dentro, aí o Filipinho vai pra zaga em algum momento, pra qualificar a nossa saída de bola, aí você em algum momento pode ter Godói e Madson fazendo zagueiro, que eu acho que o coletivo também vai se consolidar, que o coletivo também vai se tornar um coletivo mais confiável, de mais mecrismos, de mais jogadas em conjunto ali dos jogadores, sabe? Então, acho que o jogo contra o Raio Zuliano foi uma demonstração de eu posso fazer o diferente. A gente não cobra o diferente dos jogadores, a gente não cobra o diferente dos Apelli, a gente não cobra o diferente do Canobi, a gente não cobra o diferente de Mastirelli Pabllo, de Fernandinho, de Eric. Eu acho que a gente também tem que cobrar o diferente do treinador. E é aquilo que eu falei logo quando o Kuka chegou. Talvez o arroz com feijão, depois da gororoba do Osório, fizesse sentido. Mas não dava pra ser só o arroz com feijão. O arroz com feijão do Kuka, ele precisa de um filezinho, ele precisa de uma batata frita, ele precisa de uma farofinha, sabe? Eu acho que o trabalho do Kuka nesse momento, ele precisa ganhar bons acompanhamentos pra esse arroz com feijão fazer ainda mais sentido. E pensando na carreira do treinador, pensando na perspectiva do próprio Kuka, o trabalho do Atlético é um dos grandes desafios da vida do Kuka. O trabalho no Atlético é um desafio realmente muito grande pra um técnico que nos últimos trabalhos de destaque tinha elencos muito mais fortes. E a gente sabe disso e não tem nenhum problema de afirmar isso. Só que o negócio é você conseguir arranjar solução no galo com uma folha de 20 bilhões de reais. Outra coisa é você conseguir solução na folha de 7, 8 bilhões do Clube Atletico Paranense. Então, se o Kuka faz um grande trabalho aqui, se o Kuka, quem sabe, conquista um grande título aqui, assim, vai ser muito bom pra carreira do Kuka, que mostra. Eu também sei trabalhar sem um elenco estrelado, sem um elenco extremamente caro e sem jogadores de um milhão de reais. Então, acho que pro treinador, se provar nesse cenário, é muito legal. Por exemplo, vou dar ainda pra vocês, o Xabi Alonso. O Xabi Alonso é o grande treinador da temporada no mundo. Por quê? Porque ele pegou um elenco de jovens, ele pegou um elenco que tem limitações do Bayley-Lever-Kilson e fez o Bayley-Lever-Kilson uma temporada invicta. Qual é o trabalho que chama mais atenção? O Real Madrid que tá na final da Liga dos Campeões, mas que tem o melhor time do mundo, ou o do Bayley-Lever-Kilson? Na minha visão, o do Bayley-Lever-Kilson. Então, assim, eu quero que o Kuka, ele volte um pouco na origem que era o trabalho dele no São Paulo ali em 2004, o trabalho do Botafogo em 2007, sabe? Trabalhos anteriores que o Kuka era especialista em montar elencos, desenvolver jogadores e fazer com que times surpreendentes jogassem um bom futebol e fossem competitivos. Então, acho que os resultados que o Kuka vem trazendo são impressionantes. Acho que os resultados que o Kuka vem trazendo são realmente muito acima da média. Óbvio, com o Campeonato Brasileiro afunilando, as competições de mata-mata afunilando, o desafio vai aumentar e eu quero ver o Atlético mantendo esse nível de desempenho. Mas eu quero ver mais isso do Kuka. Tirar coelhos da cartola, tirar cartas da manga. O Kuka tirando cartas da manga e mantendo esse desempenho, sabe o que vai acontecer? O Atlético vai estar numa posição de disputa, o Atlético vai estar numa posição de briga, o Atlético vai estar numa posição de destaque e você também vai ter um Kuka em evidência. Que querendo ou não, é algo que o treinador deseja. Ninguém aqui é bobo. Todo trabalhador quer ser reconhecido. E quando você tem o impacto do treinador de maneira significativa, o trabalho dele naturalmente vai ser um trabalho mais reconhecido. O trabalho dele naturalmente vai ser um trabalho mais valorizado. e quem sabe aí a gente não achou o técnico para ter um trabalho de longo prazo no Atlético, que é algo que a gente tanto busca. Mas é isso. Fugir do sol do feijão com arroz. Inclusive, está um cheirinho de comida bom pra caramba aqui. E eu estou indo almoçar, mas o conteúdo está entregue. Deixa o like aí, rapaziada. Estamos juntos. Forte abraço. E fica um incentivo que o Kuka continue tirando coelhos da cartola. Tá bom? Estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.